No último episódio, o nosso herói Krakenel mostrou que tem muito talento não só fazendo gols, mas também dando inúmeras assistências. Tanto é que ficou conhecido aí como o garçomzinho do Brasil. Krakenel meteu uma bola lá para o Arrasca, foi a sua melhor assistência. Mas a grande realidade é que no episódio de hoje a gente segue tentando esquecer o drama dos pênaltis na Libertadores. Bola na trave, não altera o placar, já dizia o Skank. Mas enfim, rapaziada, estamos aí na reta final do Brasileiro, tem Fla-Flu, maneirão agora na sequência, duelo das maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians. Vamos pegar o tricolor do Psy, o Fortaleza, temos o Verdão também, é drama, mano, faltando aí depois disso mais três jogos. E olha só o último, é duelo pelo título, né? Já que o Bragantino atualmente é o segundo colocado. E a distância está em cinco pontos, a gente sabe da responsa de não vacilar hoje. Então é foco na missão e partiu para o primeiro jogo. Enquanto os caras estão conversando, o Krakenel está parecendo a tiazinha. Quem não conhece a tiazinha, pesquisa aí no Google, mas ele vai tirar essa máscara em breve, assim que a fratura consolidar, né? Parar de ficar balançando o nariz para lá e para cá, porque quebrou esse ossinho. Vamos lá então, mano, já sobe o likezão aí, aquele nosso esquema de sempre para ter vídeo todo dia. E vai ter vídeos aí diários ou dois, aliás, né? Duplos diários aí, de repente, a galera favoritando a série. Eu sei que vocês curtem demais, vocês me pedem muito o Krakenel aqui. Eu estou trazendo vídeo, eu estou me esforçando para caramba. Para quem não está ligado, eu tenho três canais. E tudo que eu peço para vocês, mano, é deixar o like, véi. Deixa o like, me ajuda demais. Vocês veem vários caras aí do YouTube que às vezes postam um vídeo hoje, outro daqui a três, seis, dez dias. Aqui não, mano. Aqui a gente se esforça, a gente mete lenha, porque eu também sou viciado em futebol. Mas, cara, dá um trabalho danado. Não é só gravar, tem que editar, tem que postar, tem que fazer thumbnail. E isso é o único que eu peço. Deixa o like, véi. Não custa nada. Eu sei que às vezes vocês pensam que isso é inútil, mas não, mano. Se vocês soubessem o quanto isso ajuda, e eu fico feliz demais. Então, fortalece aí, deixa o like. E, se possível, vire membro do canal para ter acesso antecipado. No momento, temos dez vídeos já programados. E quem é membro já tem acesso a esses dez vídeos. Lembrando que esse é o GoGo's Pet. É o melhor pet, o mais imersivo para a PES 2021. Não bate, mano, nenhum pet concorrente chega perto ao deles. São inacreditáveis 15 mil faces, 900 estádios. Tem uniformes atualizados, times atualizados. Série A, Série B, times de Série C, Série D. Vamos lá para o vídeo. Lembrando que tem os option files também. E tem outros pets na descrição para a PES 2017, 2013. Vamos lá, mano. E tem a UFC 24 e FIFA 23 também. Agora, Cracknell. É hora de balançar mais a rede. Não adianta ser só a assistência. Começou com isso. Para quem não viu o lance, mano. Olha o clássico já começa pegando fogo. John Kennedy. Sei não, hein. Hum, lance polêmico. Chama o VAR. Chama o VAR para checar esse lance. Vamos ver na hora da batida, rapaziada. Olha só, essa câmera vai dar para ver de boa. Vamos botar nesse ângulo. Aqui no pet, mano. Tem as câmeras imersivas. Dá para ver tudo. Mas não, né. O VAR já checou. Bola em cima da linha depois de tocar no travessão. Jogada do Fluminense. Cavadinha a inversão na moral, hein. John Kennedy está ficando sozinho. Dominou e guardou. 1 a 0, Fluminense. Danadinho o Nel já vem fechando e esperando essa bola. Cebola não toca, mas o Gerson manda. Vamos lá, moleque Nel. Putz, mano. Marcação está em cima o André ali. O cara não sossega. Bola para o moleque Nel. Vai experimentar. Do meio da rua. Pegou no bumbum do zagueiro do Fluminense. Segundo tempo, rapaziada. Foco na missão. Sapequinha Nel está esperando o passe. Recebeu. Tocou no Pedroca. É mais. Mano, o Pedro agarrou o pé na grama. Não é possível, cara. Ele estava muito à frente do zagueiro, mas não chegou nela. Vem tabela, Pedroca. Abre para o pai. Moleque ensanecido. Nel vem para cima dos caras. Vamos lá, Nel. Deu aquela paradinha. Uma penteada. Olhou para o meio. Rolou para o Pedroca. Pelo amor de Deus. Recuou para o goleiro. Sai o Fluminense. A gente pressionando. Olha só que os caras estavam arrumando. Lançamento do Pedroca para o moleque Nel. Insanecido. O Nel vem para cima. Chegou. Rolou para o meio. Faz. Não faz. Não faz. Não faz o Flamengo. Esse golzinho está fazendo falta. Senhoras e senhores, o Pedroca sofreu uma falta ali. Eu acho que vão deixar o moleque Nel, hein. Sapequinha, Nel na batida. É isso mesmo, rapaziada. Está de longe, né, velho? Está de longe para caraca. Mas o moleque Nel vem para a batida. E passa que é um veneno, hein. Batemos bem, rapaziada. Aí recebe o Nel. Tem uma rasca. Ele prefere no Cebola. Excelente. Rola a Cebola. Moleque Nel domina a batida. E gol do Flamengo. Sui, garoto Nel. O craque está aí, rapaziada. Flamengo. Vamos que vamos. Só vai. Tabelinha com Cebola. O nosso passe também foi na medida, né. No limite do impedimento. Moleque Nel dominou na canhota. Esquece, irmão. Esquece. Goleiro não pega. Vamos em busca da virada. Dá para sonhar sim, senhor. Aí, moleque Nel. Ajeita essa. Só espera. Vem para o pai. Vem para o foot. Vem para cima. Vem. Vem. Esperou. O garoto tocou. Vem Wesley. Wesley era para devolver para mim, cara. Ele tentou no Gabi. E tem o Mengão malvadão. Moleque ensandecido. O Nel apareceu. Está sozinho. O cruzamento. O Cebolinha, hein. Errou o cruzamento. Vai acabar o jogo. Os caras estão ali só tocando bola. Inverte essa, irmão. Senão vai acabar o jogo. Ensandecido o Nel. Vamos lá. Sapequinha para cima deles. Vai para cima deles, Nel. Vai para cima deles. Não deu. Sobrou no Wesley. Wesley rola. Aí, o moleque Nel já chegou na área. Tentou o corte e caiu. Ih, rapaz. Está valendo tudo isso. Estava valendo tudo isso, mas fim de papo no Maraca. Empate, hein. Empate. E agora já estamos concentrados aí de novo, porque vamos pegar o time do Corinthians. O vestiário está muito maneiro, né, velho? É impressionante o que os caras conseguiram colocar aqui dentro do PES 2021. Bora lá, então, hein. Tem bola rolando. O Krakenel doidinho para meter mais gol. A gente está brigando pela artilharia do campeonato. Daqui a pouco a gente vai atualizar essa lista. Aí o Krakenel dominando. Vamos lá, moleque. Bora, garoto. Esticou ela no Pedroca. Dominou. Quis jogar no Wesley. Poderia meter um calcanhar para mim, mas a jogada foi boa, né? Bruno Henrique estava fechando ali na esquerda. Percebe? Vai, garoto. Isso. Pedro pivou no Bruno Henrique. Abriu bem no Ayrton Lucas. Vem fechando. Moleque Nel pediu. Bateu. Soltou a bomba. Voltou de novo quando a gente ia finalizar. Ah, zagueirinho foi esperto. Saiu errado o Corinthians. Aí a gente só agradece. Moleque Nel fez uma gracinha ali. Ele tentou um 360. Ficou difícil. Nossa, erraram de novo. Vem o Pedro. Fraquinho. Krakenel. Espera aí o De La Cruz passar. Bola na moral para ele. Pode meter o calcanhar. Mandou. Vamos, 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 moleque Nel. Ajeita, garoto. Solta. Ai, caraca. Não vai dar falta não, velho. Moleque me agarrou ali e seguiu o lance. Opa, opa. Dominou o Krakenel. Era para girar, ameaçar o chute e não bater como a gente bateu. Olha lá no garoto. Tem passagem ali do Mateuzinho. Ainda estava no Flamengo quando a gente começou essa série, né? Hoje ele está no Corinthians. Estou passando. Não quis tocar, mano. Caraca, o Mateuzinho é muito burro. Vai de novo, moleque Nel. Manda a bola para ele. Capricha o Mateu. Nossa, mas ele é muito burro, velho. Ele faz tudo errado. Vai, Thiago. Thiago Maia. Mateuzinho. Acerta essa agora. Acertou. Moleque Nel para cima. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Ameaça o cruzamento. Não passa da marcação. E agora eu que fui o burro. Vem mais uma bola de cabeça. 0x0. A gente está insistindo, está pressionando o Corinthians, mas está faltando aquele detalhe para tirar o 0 no placar. Na verdade, eu viajei, né? O jogo acabou. Não era o primeiro tempo, não. Tropeçamos aí com um empate em casa. O Bragantino bateu o Amazonas por 1x0. E a distância está em 4 pontos. Eles tinham perdido o último jogo, né? A gente deu sorte. Bora buscar a vitória, hein? Dois tropeços seguidos e agora pegamos aí o time do Fortaleza. Deve estar em crise, hein? Porque o estádio deles, ó, tem um setor gigante ali que está vazio. Ou é o nosso? Pode ser o nosso aí, né? Ah, não, cara. Mas era para o Fortaleza. A gente só tem uns 5%. Praquenel. Vamos, garoto. Deu o giro. No talento ele trouxe. Boa bola para o Pedro. Bate. E temos escanteio. Boa bola. Vem, Pedro. Calcanharzinho. Meteu essa craque. Nelson. Tua bomba. E o Santos manda para escanteio. Melhor chance até agora. Mas, sinceramente, a gente perdeu esse gol, né? Se desse mais uma caprichada um pouquinho mais para o canto, o Santos não pegava. Aí tem bola cruzada. Moleque. Nelson subiu. A bola voltou, hein? É do Flamengo. Pô, não. Não vai perder essa bola, não. Estou contigo, Alain. Vai, calcanhazinho. Calcanhar, meu filho. Oh, meu Deus. Craquenel. Traz ela lá para o Pedro. Tem dois passando. Excelente bola aí para o nosso latera. O Craquenel passou, pediu. Ele errou. Recebe, garoto. Domina no talento. Traz essa para o Pedro. Ayrton pedroca. Faz, faz, faz. Desarmado. Toa. Toa, Ayrton. Craquenel. Passou para o Pedro. Para o Pedro. É do Flamengo. Com direito à assistência de Craquenel. Ele não perde. Do Flamengo. Ele não brinca em serviço. É mais uma. A gente está liderando ali as assistências. Bola lançada aí para o Craquenel. Vem marcação do Escobar. Craquenel. Ui. Ficou na saudade. Moleque levou na sequência. Ah, mas está sendo puxado. Não existe falta nesse jogo. Ô, Konami. Melhor isso aí. A gente foi agarrado desde o início da jogada. Craquenel. Enfiada de bola para o Pedro. Forcei demais. Vai terminar aqui no Castelão. 1x0 para o Flamengo. Gol do Pedro. A assistência do Craquenel. E no Maraca. Vamos encarar um dos favoritos ao título. Que agora já não tem mais chances. O time do Palmeiras. Moleque Nel precisando balançar mais a rede. A gente só fez um hoje. Percebe o garoto. No talentinho trouxe. Ela está tocando na boa. Mas aí o Luiz Araújo estava na banheira. Já perde essa craque. Dormina. Rola no De La Cruz. Estou contigo. Pedro Acajeito. Craquenel. Gol. E golaço. É gol do Flamengo. Uma sabucada. Flamengo. No mínimo eu boto aí 210 por hora. Um chutaço. Um veneno. É aquela bola né. Se tu joga pelada. Tu tá ligado. Ela vem assim ó. Quicando. Você pega na veia mano. No peito do pé. Mas vai igual um foguete. Golaço. Aí falta para o Palmeiras. O Hendrik bateu e guardou. Ah. A barreira não pula né. O Craquenel pulou. Mas a barreira pulou só depois. Vai moleque Nel. Trouxe ela. Gabi gol. Para o Luiz Araújo. Isolou né. Craquenel passando solitário. Só pede essa Gabi. Bom a bola do Gabi. Craquenel ajeitou. Tentou. Protegeu. Abriu espaço. Rolou ela. Vem Luiz Araújo. Para no goleiro. Fábio. Deve ter renascido né. Não é possível que ele saiu do Fluminense com 40 e tantos anos. Para jogar no Palmeiras. Lateral para o Craque. Dominar esse só vem. Piqueires. Marcou. Ui. Ficou na saudadezinha. Vem Craquenel. Fintou. Lindo lance. Vai de novo. Craque vai de novo. Esconde a bola. Ajeita. Vai um golaço. Merecia. Se vê mano. Nossa melhor partida no episódio de hoje hein. Destruiu aí no drible. Olha só o recurso que ele foi ajeitando. Arrumando. Até sair o chute. Gabi gol. Aí vem hein. Na canhota. Ayrton Lucas. Tranquilo hein. Tá tranquilo. Vamos aparecer aqui que senão ele não vai arrumar nada. Aparece o Craque. Vamos meter essa bola. Ele ameaça ali. Só esconde. Mete o passeio para o Gabi. Rola Gabi. Ah se fizesse seria maneiro também. Sozinho moleque. Inverteu a bola na moral. Craque Neu. Que isso. Craque Neu. Que isso. Que lance. Que golaço. Que golaço. Que golaço. Que golaço. Que golaço. Esse se merece rever por outro ângulo. Nessa câmera aí ó. No lançamento do Luiz Araújo. Olha o domínio. Se liga. Nossa. Mas acabou com a carreira do Camisa 22. Só com esse cortezinho seco. E batida forte de novo. E fim de jogo. Essa vitória é importantíssima. Porque se o Bragantino tropeçou. A gente ficará mano. Muito próximo do título brasileiro. Moleque Neu ovacionado pela torcida. E até cumprimentado pelos rivais. Destruímos moleque. Cadê o Bragantino? O Bragantino empatou com o Santos em 0x0. Abrimos então 9 pontos. Faltando 9 em disputa. Ou seja. A gente tem que perder todos. O Bragantino vencer todos. Que mesmo assim. Eles tem que tirar os 9 gols de saldo. Estamos aí com o título. Praticamente o título na nossa mão. Amistosos aí. Empate contra o Uruguai. Krakenel tá jogando. Mas a gente tá simulando. Amistosos né. 2x2. Ele tem 10 gols aí pela seleção. Em 31 partidas. Nosso treinamento segue dessa forma. Mas nada de evoluir por enquanto hein. Temos agora o Bahia. O Grêmio. E o Bragantino. Pra encerrar a temporada. Tamo junto sempre rapaziada. Esse é o Gol Gol's Pet. É o melhor pet já feito pra PES 2021. Tem uma promoção insana aí. Pelo link. Os caras estão vendendo lá na Hotmart. E vocês sabem. Lá tem toda a credibilidade do maior site de infoprodutos da América Latina. Vale lembrar que adquirindo ele agora no momento que eu tô gravando. Você vai ter várias novas atualizações ali na faixa. Pra ficar de boa tirando onda com a rapaziada. Tamo junto é nóis. Tem os Option Files. E também os outros pets. Pra PES 2017, 2013. EA FC 24. E FIFA 23. Valeu. E até mais.